Numa das salas do IFMA Campus Caxias, os agricultores familiares do município conheceram as melhores condições para acessar crédito. Na área externa, os produtores de Coroatá acompanharam as explicações de uma pesquisa com aves da linhagem Canela Preta. Estas atividades fazem parte da segunda etapa do PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, onde um conjunto de instituições apoiam os produtores e os incentivam a produzir mais e com mais qualidade. O PRODETER está realizando um seminário da agricultura familiar, trabalhando com 35 produtores de Coroatá e 35 produtores de Caxias, que nós chamamos de agentes econômicos do Plano de Ação e Desenvolvimento Territorial. O professor foi muito dinâmico na questão das explicações dele e a gente ficou muito gratificado na questão do que a gente ouviu. Com certeza, a gente aprendeu bastante. Ao todo, 135 produtores de Caxias, Codó, Coroatá e Timbiras estão participando do PRODETER. Na prática, todos querem crescer enquanto avinocultores familiar. Nesse primeiro momento, a capacitação é voltada para os produtores de Caxias e Coroatá. No dia 23 de novembro, a capacitação será em Codó, com os demais participantes do PRODETER. Tem tudo para dar certo, os técnicos estão bem preparados, os que não estão preparados estão buscando conhecimento para poder levar até os produtores, para que eles venham a ter conhecimento e essa produção venha a desenvolver de acordo com o que as normas exigem com o banco. Então vai ser muito importante para a gente passar para os nossos agricultores, e ter o conhecimento, saber como é que se maneja, como se ia até chegar até o ABATER. É muito importante para o nosso agricultor realmente ter uma renda a mais. O programa será desenvolvido em 19 etapas até 2022. Caxias está entrando com 35 produtores, que vão criar aves de corte e postura. Hoje é uma ação de continuidade do programa. Lá no início, o programa, quando foi elaborado pelos parceiros, foi formado um comitê gestor. Esse comitê gestor elaborou algumas ações que, ao longo do período do projeto, têm que ser executadas. E o que está sendo feito aqui hoje é uma ação elaborada pelo comitê gestor, que é formado pelos municípios, que fazem parte do programa.